A igreja celebra, no dia 19 de novembro, a festa litúrgica de São Roque González e seus companheiros mártires, cuja trajetória está ligada ao Brasil. Roque González foi um padre e um missionário exemplar. Nasceu na capital do Paraguai, Assunção, no ano de 1576. Seus pais Bartolomeu e Maria de Santa Cruz o educaram na fé e na virtude. Aos 15 anos, Roque toma a decisão de entregar sua vida para o serviço de Deus e, aos 24 anos, é ordenado sacerdote. Tão logo foi ordenado, quis assumir o trabalho de formação espiritual dos índios, que ocupavam as áreas do outro lado do rio Paraguai, em fazendas de colonizadores. O resultado deste trabalho foi tão bom que o bispo de Assunção quis que ele passasse a ser pároco da catedral e, logo depois, assumisse o cargo de vigário-geral da diocese. Porém, ele renuncia a essas nomeações com o objetivo de entrar para a companhia de Jesus. Assim, em 1609, ele veste o hábito jesuíta. Desde então, dedicou-se totalmente ao serviço dos índios, que habitavam as regiões do Paraguai, Uruguai, Argentina, Brasil e até mesmo parte da Bolívia. No Brasil, ele veio trabalhar entre os índios no Kaaró, atual Rio Grande do Sul. Além de lhes ensinar os princípios cristãos, o padre formou entre eles as assim chamadas reduções, que funcionavam como núcleos para a proteção indígena contra as brutalidades cometidas por uma parcela dos colonizadores. Não só o padre Roque, mas também os padres Afonso Rodrigues e João Del Castilho, todos jesuítas, se dedicavam por inteiro à missão de conversão e proteção dos índios, no trabalho pioneiro e comunitário, que se estendeu por muitas regiões. Infelizmente, ele encontrou a oposição de gente gananciosa e invejosa. Entre essas pessoas estava um pajé, que sentindo abalada a sua liderança, organizou um pequeno grupo de revoltosos contra o missionário. Em 19 de novembro de 1628, ia ser inaugurado o sino da igreja na aldeia dos índios. O povo se aglomerou ao redor e tudo corria bem, mas o assassinato dos padres Roque Gonzalez e Afonso Rodrigues já tinha sido tramada a surdina pelo pajé da aldeia. Um pequeno grupo dos revoltados se misturou aos fiéis na hora da bênção. Quando o padre Roque se abaixou para erguer o sino, um deles desferiu dois golpes e machado de pedra contra a sua cabeça. O padre Afonso foi vítima da mesma crueldade. Em seguida, o grupo ateou fogo à igreja, retalhou os corpos dos dois mártires e os lançou ao fogo. Padre João Del Castilho foi morto em São Nicolau. Outra redução. No dia seguinte, os assassinos voltaram para ver as ruínas e do peito do cadáver do padre Roque ouviram uma voz. Meus filhos, ainda que me matem, não me afastarei de vocês. Matastes a quem tanto vos amou. O meu corpo está morto, mas minha alma está no céu. Aterrorizado, o cacique mandou abrir o peito do sacerdote e arrancar-lhe o coração. Espetou-o numa flecha e novamente o atirou no fogo. Mas o coração do padre Roque não foi consumido pelas chamas. Alguns piedosos o recolheram intacto, fruto de um estupendo milagre, e o guardaram. Hoje, o coração de São Roque Gonzales está guardado na Capela dos Mártires, do Colégio Cristo Rei, na cidade de Assunção, e é venerado como relíquia. Os três mártires foram beatificados pelo Papa Pio XI, no ano de 1934, e foram canonizados em 1988, pelo Papa São João Paulo II, que são Roque e os que com ele morreram, por causa do nome de Cristo, intercedam por nós do céu, onde gozam para sempre da felicidade eterna, e nos alcancem os auxílios necessários para transmitirmos a todos os homens uma fé testemunhada com amor, e se assim for da vontade de Deus, fecundada com nosso próprio sangue. São Roque Gonzales e seus companheiros, rogai por nós.